Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal da Círculo. E hoje ensinarei pra você o hipo, que é esta Maria Chiquinha de hipopótamo que fiz no Amigurumi Soft. Eu sou a Laca Marena, sou do time de atrizão da Círculo e vem dar uma olhadinha como é que eu fiz o hipo. Começarei o Amigurumi com a cor 3081 do Amigurumi Soft e a agulha Clover 2,5 milímetros. Faço anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e coloco o marcador. Nesta carreira faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos. Um ponto baixo e um aumento. Dezoito pontos nesta carreira. Até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 24 pontos nesta carreira. Dois pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira. Três pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos nesta carreira. Ficarei com 30 pontos. Ficarei com 30 pontos nesta carreira. Ficarei com 30 pontos nesta carreira. Agora, farei carreiras somente de pontos baixos. Depois da última carreira com aumentos, eu fiz mais duas carreiras somente de pontos baixos. Lembrando que nesta carreira tenho 30 pontos. Agora, farei a troca de cor. Vou cortar o fio, tiro o marcador e puxo esta argolinha. Coloco a agulha de acabamento, costumo usar a número 16. E agora, pra tirar o degrauzinho, eu conto um, dois pontos pra frente. Passo a agulha de dentro pra fora, por baixo das duas alcinhas, ó, não apertei o fio. Agora, passo por cima, pela frente do último ponto crochetado. E agora, por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Assim, eu tiro o degrauzinho. Agora, com a cor 6042, eu volto aqui. Ó, este é o fio, né, onde terminei. Este daqui é o fio do anel mágico. Vou colocar minha agulha por baixo das duas alcinhas, já deixando este fiozinho aqui do final desta cor. Porque eu vou crochetar sobre ele, pra que ele fique preso. E laço a próxima cor. Ajeito tudo aqui certinho. E agora, pra continuar aqui, farei um nozinho, não conto como ponto. E agora, continuo em pontos baixos, que serão os mesmos 30 pontos da última carreira. Dei toda a volta. Chegando aqui, faço um ponto baixo. E o último ponto, exatamente aonde eu dei o nozinho. Porque assim, eu suavizo bastante a troca de cor. Com o marcador. E agora, continuo em pontos baixos. E agora, continuo em pontos baixos. Fiz cinco carreiras de pontos baixos. Agora, farei uma carreira com diminuição. Farei três pontos baixos e uma diminuição. E agora, continuo em tempo. E agora, continuo em pontos baixos. E agora, continuo em pontos baixos. E agora, farei uma carreira de pontos baixos. Tenho 24 pontos nesta carreira. Nesta carreira, farei novamente diminuições, dois pontos baixos e uma diminuição. Eu vou aproveitar e já vou prender o elástico. Vou colocar o elástico logo aqui no começo, deixando o nozinho pra dentro. E agora, faço dois pontos baixos e uma diminuição. Ó, já fico com o elástico preso. E agora, abaixo o elástico deste jeito e farei agora somente pontos baixos. Terei aqui 18 pontos baixos. Terei aqui 18 pontos baixos. Agora, vou colocar o olhinho. Estou com o olhinho preto, número 8. E conto a partir do anel mágico. E um detalhe, ó. Preste atenção se o elástico está bem aqui nas costas da cabeça do amigurumi. Então, eu conto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, ó, doze, treze. Vou colocar o olhinho aqui. E vou contar. Ó, depois que eu coloquei o olhinho, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e posiciono o outro olhinho. Veja se estão aqui na mesma carreira, certinho. Coloco a trava. Coloco a trava. Prontinho. Agora, continuo aqui a cabeça do bonequinho. Nesta carreira, faço um ponto baixo e uma diminuição. E agora, faço três diminuições seguidas. Corto o fio, puxo esse fiozinho e tiro o marcador. Encho com a fibra siliconada e eu vou tomar o cuidado que, ao encher, eu vou mantendo ele, assim, mais achatadinho. Veja só, eu enchi e mantive ele achatadinho. Não enchi demais, pra que eu possa modelar ele desta forma aqui, ó. E agora, eu fecho. Pegando pelas alcinhas de fora e vou puxando. Fecho bem o anel. Introduzo a agulha aqui, no meio. Saio um pouquinho distante. Deixo ele bem fechadinho. Volto no mesmo buraquinho. Saio aqui, novamente, um pouquinho distante. Volto no mesmo buraquinho. E aqui, novamente. Passo a agulha por dentro da argolinha que deixei, ó. Tá vendo? Quando eu fui, eu deixei uma argolinha. Agora, eu volto. E passo dentro da argolinha e puxo. Assim, eu dou um nozinho lá dentro. Passo novamente por dentro. E agora, corto o rende. Ó, fica bem bonitinho. E agora, vamos fazer as orelhinhas e as narinas. Volto com a cor 3081. Ó, vou virar o bonequinho. E aqui, eu tenho alinhado com os olhos, certo? Então, vou pular um pontinho pra cá. Vou colocar minha agulha deste jeito aqui, ó. Passando pela carreira, por um ponto. Laço o fio. E dou um nozinho. E agora, faço três pontos baixos. Passando pela carreira desta forma aqui. E um baixíssimo. Corto o fio. E puxo a alcinha. Coloco a cura de acabamento. E agora, vou passar a agulha aqui por dentro, ó. E puxo. Tomo ajeitadinha. Já tenho a primeira narina aqui do bonequinho. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Passei o fiozinho do mesmo jeito. E esse fiozinho do início. Coloco também aqui, nosso fio. Venho aqui, ó. Neste buraquinho. E vou no mesmo lugar. Aqui, ó. Porque aí, eu já aproveito pra amarrar os dois. Desta forma, ó. Assim fica bem costuradinho aqui, tá vendo? E dou um nozinho. Igualo os dois. E agora, passo... E escondo os fiozinhos aqui dentro. E agora, aqui, eu corto a corrente. Agora, vou fazer as orelhinhas. Volto com a cor 6042. Venho aqui, ó. Aqui é o anel mágico. Conto um, dois, três, quatro. Passo a agulha por um ponto. E laço o fio. E dou um nozinho. E agora, farei seis pontos altos. No mesmo lugar. E ao final, um ponto baixíssimo. Corto o fio. E repito o mesmo processo aqui das narinas. Coloco a agulha de acabamento. Venho aqui, ó. Bem na base. Saio aqui um pouquinho distante. E faço o mesmo com o fiozinho do início. Amarro. Vou sempre olhando pra ver se tá tudo certinho. Dou um nozinho. E também vou esconder aqui dentro da cabeça do bonequinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E prontinho. Ó, fica bem bonitinho o acabamento, tá vendo? Ao invés de costurar o elástico, quando a gente crocheta e deixa o elástico lá dentro, o nozinho, caso você não tenha o elástico, aqueles de arcolinha, ó, fica tudo bem bonitinho. Bem facinho, né? E você viu que você pode usar aqueles lastiquinhos prontos de Maria Chiquinha? Ou, se você não tiver, você viu que eu escondi o nozinho aqui dentro, de uma forma bem fácil. Espero que tenha gostado dessa aula, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal da Círculo e aproveita pra dar uma olhadinha em todos os vídeos que já tem aqui no canal, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.